Cadê o lindinho? Tô preocupado é com ele. Alguém viu se ele tá aí? Vambora. Nossa, tem um cara do cortador de grama, velho. Cara, vamos matar o do cortador de grama. Cara, vou deixar as mulas baterem primeiro, cara. Vai, vai, vai. Olha lá, olha o que eu fiz de mula que fica no caminho. Nossa, que isso? Não bate isso não, rapaz. E aí você desumilde, cara. Cara, eu nem tive chance, tá ligado? Eu nem tive chance. Me jogaram pra fora da pista, que eu nem tive chance, velho. O meu carro, acho que ele é pequeno. Ele é leve o meu também, velho. Nossa. Cara, eu acho que essa volta boa nem correr, tá ligado? A primeira, você chegar em primeira, em nenhuma colocação. Valeu, Vigão. Ué! Tá vendo que tu é mula? Porra, velho. Cara, mas a partir de agora, tu sabe qual é o meu objetivo, né, velho? Tu sabe qual é o meu objetivo, você era o útil, eu era o penútil. Você fez uma palhaçada dessa. Você tá fodido, cara. Cara, eu fiz a ultrapassagem. Eu fiz a ultrapassagem, cara. Você pode não ter gostado, porque você foi ultrapassado. Valeu, CTR. Ele queria te ficar. Não. Não. E aí, eu tive. Olha o discriminador de gold, tá ficando aqui, BT. Ah, lindinho. Você tá fazendo a curva aí. Tá em que posição, BT? Atrás de você, BT. Tá, não. Tá longe de mim, né? Não, aí, pô, deixaram o cortador de grama no meio da pista. Caramba. Humilde, hein, Phil? Humilde, velho. Humilde. Você podia até arregaçar. Ele morreu mesmo, o cortador, velho. Lindinho. Aquele abraço, lindinho. Olha, lindinho. Sei quem tá na décima-sexta posição, mas eu cheguei, viu? Sabeu, lindinho, o que que aconteceu? Exterminador de gold. Ó, ó. Nossa, gal... Nossa, lindinho, tu tá muito fodido, lindinho. Meu carro é muito ruim na reta, os caras me ultrapassam. Tá fudido, lindinho. Você fez um negócio que você vai se arrepender, lindinho. O lindinho tá mutado ainda, deve tá, velho. Não, ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo? Ele tá fudido, lindinho. Se você tiver me ouvindo, você tá fudido, lindinho. Não precisa ficar em choque, não, lindinho. Não adianta sair da pista, não, lindinho. Eu cheguei em tu, lindinho. Eu tô pegando no seu vácuo, lindinho. Eu tô no seu vácuo, lindinho. Eu tô no seu vácuo, lindinho. Eu tô no seu vácuo, lindinho. Fica na pista, lindinho. Fica na pista que eu vou te pegar. Cara, eu não aprendi a fazer essa curva aqui ainda. Caramba, eu consegui tirar o lindinho só no golgão, velho. Valeu, lindinho. Queria abraçar. Nossa, o Exterminador de Gordo tá boladão atrás de mim, velho. Ué. O Lidinho tá devagarzinho, lão. É. Ele bugou, acho que ele travou. Ué, filho. Ué, aqui a curva é dura, essa curva aqui, cara. É, mas eu te passo ainda, calma. Tá em que lugar, Bruna? A Bruna tá quietinha. Aí você passa reto. Tá em que lugar, BT? Técimo quarto. Ué, tá todo mundo junto aqui, então. Porque o fio da décimo terceiro... Mano, vem dar no meio desse cortador de grama. No meio dele, no meio. Você ganha bônus. Calma, cuidado. O Exterminador de Gordo tá aqui, velho. Nossa, essa curva eu sempre erro, cara. Nossa, o BT tá na minha cola aqui, cara. Tá bem, Bento dá espaço pra o cara que sabe pilotar mesmo. Isso é verdade. Calma. Deu uma melhorada no carro. Ainda bem que eu sei mexer no carro. Eu dei uma melhorada naqueles negócios de filmagem. Então parece que ficou pior. Ah, não. Olha que tira, velho. Nossa, é a última volta, senhoras e senhores. É a última volta. Ué, o Lindinho tá... Ué, Lindinho. Ai, tu abacalhou, Lindinho. Ué, o Lindinho tá way. Não, ele tá parado, Lindinho tá way. É, o Lindinho. Ó, Exterminador de Gordo. Nossa, Exterminador de Gordo veio com tudo. Ué, o que aconteceu com o Lindinho? Não sei, velho. Ele caiu. O Exterminador de Gordo é muito apavorante, velho. Ele ficou deixando nervoso atrás de mim, velho. É, o carro dele dá uma apavorada legal, velho. Caiu a live do Lindinho? Não sei, acho que não. Acho que ele tá no momento dele. Será que deu a hora, já? Eu tô no push-tock, por isso que eu tô quieta. Tá. Nossa, Beyblade. Tchau. Chute pra foto. Nossa, eu errei. Eu errei o caminho, eu errei o caminho. Nossa, eu te vi, Phil. Nossa. Valeu, velho. Que cabalo. Não vou fazer curva, não. Vou te matar, velho. O cara que tá na minha frente, ele achou que era a... Matar nada. Nossa, o cara ainda me passou, cara. Dá nele, dá nele, dá no fio, dá no fio, Zuzinho. Dá nada, dá nada. Ele ainda me passou, cara. Nossa, velho. Ele ainda me passou, velho. Nossa, tribo. Nossa, BT. F, hein, BT. Nossa, o que aconteceu aí, BT? Eu ia bater no fio, tudo. Eu ia deslizadinha. Cara, o BT, ele só sabe jogar lá no final, cara. Que isso? Que isso? Como vocês podem ser tão horrorosos, velho? Ah, para. Décimo quarto, décimo sexto, a Bruna vigésima. Não, vendi, vendi. Esse jogo é muito duro. Cara, eu vou ter que vazar, velho. Que fé, que infelizmente. Saideira, 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 saideira. Saideira, saideira, saideira. Bora, bora, bora. Aí você mandou. Se você falou, falou. Ô, lindinho, o BT nunca ficou acima de décimo sexto, velho. É horroroso. Nachinho. Oh, foi mal. Nachinho. Alô? 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 Tá. Cara, eu vou de polícia para caçar o lindinho, então. Ô, meu gal galzinho. Hã? Ô, gal, o que tu vai fazer domingo, hein? Churrasco no lindinho. Nossa, eu não sei ainda por quê. Domingo eu vou de manhã aí até a noite. Aqui? Não, não, São Paulo. Então, tem um negócio para a gente fazer esse pai, hein? Sério? Sério. É porque eu vou fazer domingo, domingo eu vou ficar livre seis da tarde. Meu vô é só dez e meia da noite. Dá para comer. Tá. Vou conversar. Fechou. Vou abraçar também. É. Não, abraço, pô. Tá. Beleza. Ah, não se prenda, viu? Não, mas vai ter um negocinho bom para a gente fazer. Ué. Oxi. Cara. Preste passar a instruções. Ué, então eu tenho que ver minha passagem, velho. Ué, mas você não vai estar aqui? Não, mas eu vou embora dez e meia, pô. Tá à noite? É. É, não, mas tá suave. Tá suave? Não, então. Pô, larguei o 24, velho. Larguei o 24. Cara, eu não vou dar vida fácil para você, velho. É melhor, é melhor. Eu não vou dar vida fácil para você. Deixa a bula bater, ó. Olha a quantidade de bula que eu bati agora. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Moleque, tem um cara com caixão. G3X, gente. Caixão. Ah, não. Nossa, derrebarou a placa. Ah, o bom, ela ficou, velho. Não, aí, ó. Pode nem rir, velho. Me solta, BT. Ih, o Gal teve que dar o X, velho. Eu tive que dar o X, cara. Melhor do que dar a bolinha, né? Ué. Tô travado aí com você. Eu vim de carro da polícia para pegar o lindinho. Cadê o lindinho? Não, não. Aí não, Patrick. Aí você dá mais, tá ligado? Aí é desnecessário, pô. Meu, eu sou muito ruim, mano. Moleque, sério bem. A gente tem que bater. A gente é muito trouxa. Olha o meu carro, velho. Na régua. A gente é muito trouxa, não se une. Vocês não percebem o tal do pão. Tá arrastando. O meu carro, ele... Que isso, Gal? Não, aí, deixou a traseira aí para eu pegar o que eu pegar. Que isso? Não, não. Que isso? Pelo amor de Deus. Caramba, o cara tá de limousine, velho. Ah. Limousine, blazer. Cara, tem que alastrar o pão. Olha o carro do brasileirinho. Olha o carro do brasileirinho, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse carro é... Nossa, derrubaram a placa de novo. Agora o lindinho. Cadê o lindinho? Eu tô aí, último. Se eu ver alguém, eu vou pra cima. Vou quebrar o carro. Você vai ver todo mundo, né? Vou exterminar o voo daqui. Exterminar o voo daqui. Eu ultrapassei, ultrapassei. Cara, uma corrida aqui, uma corrida. Opa, não vai no Gal, me deixa em paz aí. Vai. Muito bom encontrar uma mula pra fazer a curva. Nossa, e aqui tá tenso, viu? Olha aí. Caramba, o filme é um carro de policial. Olha pra trás como é que tá a tua mão aí, velho. Eu tô atrás do lindinho aqui, cara. Ué, o lindinho tá pilotando? Não tá. Aí, por isso que tá bravo aqui. O filme de polícia vai pegar esse nóia, cara. Ué. Cara, ó. Já ultrapassei 12. Saí em 24. Capotei o carro. Fiquei mais em 24 ainda. E já... Não, 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 não. Cara, é um arrasto atrás de arrasto, cara. Foi o tóxico aí. Olha o terminador de gol. Ele tá querendo bater aqui, ó. Não, ô Beyblade. Ô Beyblade. Impensão danificada. Não, aí, cara, beleza, Beyblade. Agora, beleza. Vamos pegar ele? Vamos, vamos. Ô, sem ser esse Beyblade aí, pode arrastar, cara. Vamos, vamos pegar ele. Vou pegar ele. Nossa. Nossa, me ajuda. Nossa, me ajudou. Nossa, que cedo. O gol foi reto. O Beyblade tá inteiro ainda, cara. O Beyblade é um bizonho, cara. Esse Beyblade é um bizonho, cara. Um bizonho. Pega ele, pega ele, BT. Pô, vai, BT. Então vai. Vai, vai, vai pro gol, BT. Me ajuda, me ajudando a gol, BT. Cara, eu quero sair de perto dessas... É, sair de perto dessas bulas, cara. Pula estranha. Cara, minha suspensão já foi de rabo. Nossa, só quem tá aqui. Nossa, patique demais. Ainda bem que ele não quer nada comigo. Esse terminador tá aqui do meu lado, de gordo. Mas esse não quer nada comigo, ainda bem. Ah, o Lindinho escreveu aqui que precisou sair por causa do evento. O evento. Aí. O patrocinador dele. O negócio do Miro. Miro no teu cu e atiro? É, não tinha coisa. Não tem agora. Miro? Que Miro? Miro no teu cu e atiro. Gal, gal, vamos acabar com o terminador. Vai, vai, vai. Dá nele. Dá nele que eu cheguei. Caralho. Eu tô em 24, cara. Ó. Agora é 23, a bunda vai rodando. Cara, sem suspensão. Eu gosto desse terminador de gordo, porque o bicho vem pra correr, tá ligado? O bicho vem pra correr, ele não fica que nem... Ele não fica de fofoquinha. Me pega, pô. Foi, Kills, foi mal, velho. Juro que foi sem querer, velho. Ô, BT, muito respeito aqui, viu? Entre nós, beleza? Tá, tá. Essa aqui é a posição aí. Essa é a posição aí. Eu tô em perfil. Perfiado primeiro. Olha esse carro na Redditor. O carro do Gal é muito esquisito, ele parece uma amoeba, velho. Ah, ô, Rápido, aí você foi... E aí... Tem a pressãozinha no exterminador de gordo aqui, viu, BT? Pra mostrar quem aterroriza quem. Nossa, velho! Eu acho que o cara queria bater em mim, eu tirei o pé e ele pegou o exterminador de gordo sem querer, velho. BT, volta final. Volta final, BT. Tem muita mula atrás de tu, BT. Muita mula atrás de tu, cara. A minha posição, ela é bem confortável perante a sua, viu? Escapei, escapei do bigode. Nossa, BT, deu ruim aí, hein? Ó, eu tô atrapalhando o primeiro colocado aqui, hein? Humilde. Vá atrapalhando o segundo, se possível, o terceiro, o quarto. Não sou eu, Phil. Pelo amor de Deus, Phil. Vamos, cara. O Dudu, aí atrapalhou o que sabe, né? Aí atrapalhou o que sabe. Não, aí deu um skills aí mesmo. Ah, não, Phil. Na mesma duva que eu dei o totó em mim, velho. Porra. Vai ser minha concorrente. Ah, que corrente que, cara? Não, eu tô todo quebrado aqui, cara. Ah, mas... Caralho, Beyblade. Aí foi um pouco a mais, não, cara? Não, esse Beyblade, ele é arrastão, tá ligado? Ah, cara. Passa tudo de mula e pegou o quê? Hoje não, esse terminador. Hoje não. Nossa, meu carro da polícia, cara. Ah, cara. Caralho, deve ter décimo, nono? Ah, eu tentei fugir das mulas, né? Mas elas me alcançaram, velho. É, eu terminei vigésimo terceiro de... Caramba. Saideira, saideira, saideira. Cara, eu tenho que ir, velho. Tenho que ir mesmo, de verdade, velho. Mas queria, viu? Tamo junto, então, senhores.